... um pouco pela minha logística de atendimento, porque é assim, entre eu mandar para o SPC, é a pessoa, entre o botão, né, para ir para lá, e a pessoa receber a cartinha do SPC, é um prazo de 12 dias, né, que é o prazo... A gente observa que em datas, por exemplo, pelas mães, pela criança, Natal, quando tem essas datas específicas, normalmente eu atendo 300 pessoas por dia, quando eu vou mandar, nessas datas eu atendo de 1.000 a 1.200, que são as pessoas que vão na loja, estão na planta básica, está, está explorada, exatamente. Então eu tenho que ter essa logística de atendimento, o que me impede... ... a minha, a minha, a minha programação, eu vou falar, eu vou estar, em 5 de abril, com todo, até 2015, todo em 2021, não esquecer, eu não, é muito mais fácil. Já não vai ter mais tentativa, hein? Não, eu não tenho mais problema de posição, para fins de verificação de débitos, e outras atividades administrativas, não parte da senhora, parte... Não é responsabilidade desse caderno, é responsabilidade só de cobrança de dívida ativa, de perguntas, vantagens, que foram emitidas por ela. Uma pergunta para a presidente, que ainda sabe desse tempo, eu sei que eu tenho um terreno lá, que eu não... O que é a minha secretaria, é a lei da automática, o que não é, é a lei da automática. E como é que chega a sua secretaria, o processo, eu vou dar um exemplo, o processo é que nem se tem desenvolvimento rural, eu vou dar um exemplo, que é uma prova, chega um documento, que nem antes de ter desenvolvimento econômico, ou quando é do terreno do Distrito Industrial, o secretário instrui o processo, conforme... Essa é competência da sua secretaria proceder a cobrança em caso de contribuintes que não estejam pagando os tributos relativos aos cemitérios, desde que cheguem até a senhora. Exatamente. Porque não são de minha competência, desde que cheguem. E quem é que remete, por exemplo, essas taxas? É a infraestrutura? Tem. A Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria de Obras e Serviços, tem alguma coisa relacionada com o seu interno? Não, a Secretaria de Infraestrutura não. É a mesma? Ah, a Secretaria de Infraestrutura não. Exato. Não, desculpa. É...